Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, Ele está vendo Coleu todas suas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar da tua vergonha No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Mas Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo? Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Coleu todas suas lágrimas Quem mandou a casa E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te... Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Uh-huh 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 Uh-huh